Dá uma olhadinha agora aqui, o gado comendo um salzinho, sal mineral, anovilhada, olha aí, negado, salzinho, não pode faltar o sal mineral não, olha como as bichas tão bonitas, e é porque a seca aqui tá grande, viu, mas todo dia eu boto um salzinho mineral com milho, segura o gado, viu, sal mineral não tem igual não, Olha, o gado tá gordo, tá com pelo bonito, anovilhada, anovilhada aprumada, O garrote tá aprumado aí, é o boi Rio Grande, tá gordo, chega tá redondo, viu, olha os bodes, bode, 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 bode.